Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, Domingão, um pouquinho diferente Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês a pedido da minha aluna Janice, que falou assim Ô Léo, quando eu tô tocando uma música e tá em Sol maior, por exemplo, eu quero tocar uma música que tá em Dó Quais são os acordes que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu tô aqui, né? Tocando uma música que tá em Sol, vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Aí acabou essa música, fiz o Ré com sétima e voltei pro Sol Aí eu quero tocar a próxima música em Dó Quais são os acordes que eu faço pra conseguir tocar essa música em Dó Sem que fique... sem que soe feio, né? Ou que fique muito quadrado Enfim, a gente vai usar aqui o famoso 2-5-1, tá? O que é isso? Quando eu falo 2-5-1, eu estou falando do segundo grau do campo harmônico de Dó maior e o quinto Isso pensando... a gente pode pensar em tétrades Porque pensando em tétrade, o quinto fica em quinto grau com a sétima menor Mas não vamos aprofundar muito não Então o que eu vou fazer aqui na prática? Se eu estou em Sol e quero ir pra Dó maior, eu vou tocar Ré menor e Sol com sétima Pra chegar até o Dó Isso aqui vocês podem analisar nas sequências maiores Por exemplo, onde toda sequência tem aquela subidinha pro quarto grau Tô tocando aqui o Sol Aí pra subir pro quarto grau do Sol, que é o Dó maior Eu vou fazer o 2-5-1, Ré menor, Sol 7, Dó Certo? Agora, antes da gente começar de vez esse vídeo Deixa o like, se você ainda não deixou o like Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito, mas eu tenho certeza que você já é inscrito E se você quer aprender cavaquinho do zero Aprender as batidas, né? Tudo que você precisa saber do absoluto zero Só clicar no primeiro link que está aqui na descrição Agora sim, ó, pega papel e caneta Eu vou passar pra vocês os 2-5-1s maiores E depois eu vou fazer outro vídeo trazendo os 2-5-1s menores Como assim? Pra quando você for, na verdade, pra um tom menor Show! Quando eu quero ir pra Dó maior, então eu faço Ré menor, Sol com sétima E quando eu quero ir pra Dó menor, é a mesma coisa? Não! Na maioria das músicas, e a gente vai entender depois Porque a gente vai substituir esse Ré menor por outro acorde E eu vou trazer um outro vídeo falando exatamente disso Agora, papel e caneta na mão A gente vai falar aqui, ó Quando eu quero ir pra Dó maior Eu toco Ré menor E o Sol com sétima Sempre vai ser assim O menor com sétima Que inclusive esses acordes estão presentes aonde? No quadradinho Olha só que legal, que sacada É muito bom você saber os quadradinhos E os quadradinhos maiores E também os menores Já estão disponíveis no meu curso Com um PDF bonitinho Tocando, né? Vários vídeos tocando em vários andamentos Mais um PDF pra você baixar e assistir Tá, vamos lá Então quando eu quero ir pra Dó maior Eu uso Ré menor Sol com sétima Anotou? Quando eu quero ir pra Ré maior Eu uso Mi menor E Lá com sétima Independente do shape Ah, Léo, posso usar esse Mi menor aqui Lá com sétima? Pode Posso usar esse Mi menor aqui na frente E esse Lá com sétima aqui Ou aqui Ou aqui Pode Ou aqui também, né? Pode também Mi menor Lá com sétima Quando você quiser ir pro Mi maior Fá sustenido menor Si com sétima Quando você quiser ir para o Fá maior Sol menor Dó com sétima Show Quando você quiser ir pro Sol maior Lá menor Ré com sétima Tá? Tô recapitulando Pra ir pro Fá maior Sol menor Dó com sétima Pra ir pro Sol maior Lá menor Ré com sétima Pra ir pro Lá maior Si menor Mi com sétima Cheguei até o Lá Pra ir pro Si maior Dó sustenido menor Fá sustenido com sétima Isso aqui, gente Vocês encontram já Muitas músicas Muitas músicas Exemplo Quadradinho de Lá, né? Lá maior Seu corpo é uma por onde quero navegar Si menor Mi com sétima Lá maior Olha o outro shape Si menor Mi com sétima Então, a gente já encontra Isso aqui Em todas as músicas Você já 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 sabe Isso aqui Isso aí já tá na sua cabeça Claro Se você já sabe No mínimo os quadradinhos Sabe os acordes maiores Menores com sétima Então, por isso também A importância de você saber Esses acordes Agora vou dar um exemplo, né? É... Como eu falei lá É... Não drogo minha Estou no refrão, né? Está tocando aqui Beleza Aí digamos que acabou Acabou Segurei aqui no Lá Estou tocando no Lá E a roda de samba Acontecendo Está rolando Show Aí você vai mudar Por exemplo Vai mudar para o Dó maior Qual que eu vou fazer? Quais acordes eu vou tocar? Estou aqui Vou mudar para o Dó maior O que eu fiz? Pô, mas não era o Ré menor? Sim Mas eu fiz ele aqui Já que eu estava pertinho Desse Lá maior aqui Eu fiz aqui o Ré menor Sol 7 Fui até o Dó Então aqui Poderia estar tocando aqui também Acabou uma música Ah, vou puxar a outra Roda de samba Continua Show Ré menor Sol 7 Ei O que mais quero É te dar um beijo E aí você continua Continua Vai embora Tem algumas situações Você pode simplesmente fazer Sol com sétima Mas aí Eu vou trazer isso mais para frente Exemplo Você está aqui Num Sol Fica legal Não é que fica legal É que não fica tão Uma Uma Você não muda assim Bruscamente O tom Porque são aqui Tons ainda Que possuem Só tem um acidente De diferença Do Dó Para o Sol Então Não fica muito Feio Isso é grosso modo Para a galera Para todo mundo No geral Conseguir entender Então você faz o Sol Sol 7 Já era E você pode Por exemplo Quando você está em Ré Você está em Lá Aliás E vai para Ré Você pode fazer Sol e Lá 7 Já está aqui Mudei o tom Estou em Ré Acabei uma música em Ré Se eu fizer só um Ré 7 Já estou no Sol E para você treinar isso aqui Vou deixar aí um exercício Você vai sair aqui do Dó Você vai caminhando De tom em tom Você vai passar pelo Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Só que para chegar Até esses tons A gente vai fazer o que? O 2 5 1 Já que você já anotou Já está aí no papelzinho Já está na folhinha Então você está aqui Dó Opa Legal 1 2 3 Mi menor Lá 7 Ré Agora eu estou no Ré Eu vou para onde? Vou para o Mi Fá sonido menor Si com o 7 Mi maior Ou aqui ou aqui Tanto faz Lembrando galera Isso aqui é só um treino Só um exercício Não que você vai encontrar Isso aqui nas músicas Ou que você vai tocar Desse jeito O tempo todo Nas músicas Você vai encontrar Uma harmonia que esteja aqui Mi menor Ré maior Aí você vai encontrar Por exemplo Fá sonido meio diminuto Si com o 7 E já vai para o Mi Não Não é isso Mas Costuma Costuma não É um treino Para você conseguir E entender Isso aqui As mudanças de tom Então Se você gostou desse vídeo Não esquece Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal A gente está quase chegando A 100 mil inscritos E quando chegar a 100 mil inscritos Vai ter sorteio de cavaquinho Para vocês Então se inscreva no canal Dá essa moral para a gente E também Aprende bastante coisa Tem muito conteúdo bom Aqui no canal Não esquece Amanhã a gente tem live aqui Às 8 horas 8 horas Entre 8 e 8 e 5 8 e 10 Da noite Tá bom galera 20 horas né Bom domingo aí Bom restinho de domingo Para todos Qualquer dúvida Deixe aqui embaixo Nos comentários Fui Fui Tchau Tchau Tchau